Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Controle do Hades, mas vencemos. 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 E eu achando que meu dia Não podia melhorar O trabalho foi muito puxado ontem? Ali, uma bancada O Fid, Vanasha Agradeço por estarem aqui Eu não perderia Mesmo você abandonando a gente Depois da batalha Vanasha, para Ela está aqui agora, não está? Por enquanto Mas já percebi a cara dela Ela deve ter algum compromisso E não é em Meridiana Você sabe que não foi porque eu quis Foi porque Precisei... Graçadorinha Por favor Não venha se justificar com a gente Salvou nossos pescoços Se precisa ir Vá Com nossa benção Sempre Me parece que vocês dois estão bem O senhor elegantíssimo aqui é o conselheiro militar sênior do rei Sol Ou seja, as pessoas agora precisam ouvi-lo falar Que o Sol tem a piedade dessas ações Pelo menos eu digo coisas com substância de vez em quando O que disse? Eu adormeci enquanto você falava E quanto a você, Vanasha? Venho tomando conta de Nassad e Itamer Dois terços porta-costas, um terço... Má influência Ah, eu ia dizer babá mesmo Mas até que prefiro a sua versão Já faz meses que estive em Pôr do Sol Notícias dos Karja da Sombra? Depois que você exterminou o eclipse Mal restaram quaisquer clérigos ou oficiais Para aterrorizar o povo Avad ofereceu anistia a todos Que foram forçados a servir a Sombra Então os plebeus limparam a cidadela E entregaram de volta a ele O solar foi unificado Avad queria que Yufd assumisse controle da guarnição lá Mas o Capitão Fofo aqui recusou Dizem aí que ele queria ficar perto de mim aqui, Meridiana É pura bobagem, é claro Nunca imaginei você como babá E também deve ser especial Espera um pouquinho Não tô tão domesticada assim Nassad era a esposa do Rei Soloco Ela tem inimigos Tive que deter uma ou duas tramóias Certo Você pode até esconder Mas por dentro Você é suave como um travesseiro Ah Você não faz ideia Puxa vida Ah O assunto não era o Itamin É Tudo bem Eu admito Itamin é fofo É divertido E esse espelho em mim Eu gosto dele Exceto quando ele não lava as mãos Depois de brincar com minhocas No Jardim Lamacinto Atrás do Solário Iaco Bom Eu sei Eu sei Já vai Vá Suma daqui Sempre uma honra, campeã É sempre um prazer Mas por favor, caçadorinha Volte aqui um dia E nos conte mais de suas aventuras Se não posso criar problemas Pelo menos quero ouvir os seus Ok Controle principal instalado E algo novo Pra armazenar e liberar energia Um Ressonador Deve ajudar em combate Salvadora Estávamos preocupados com seu destino Bom ver você segurando Já está pronta para ir? Ou precisa de mais um tempinho? É melhor eu ir logo E já que eu vou pro oeste Devo precisar de um salvoconduto Dos Tenecfi, como disse Onde exatamente essa embaixada vai acontecer? Vai ser além do vão O cânion que marca a fronteira ocidental do solar Você encontrará a fortaleza de Ocásia Na divisa mais distante A embaixada acontecerá logo além dos portões É Uma longa marcha Uma quinzena a pé Alguns dias de cavalgada e chegamos lá Na verdade Talvez seja melhor dormir aqui Essa noite E partir pela manhã É claro Eu providencio Eu providencio Eu providencio Onde está a sua ação Eu providencio É claro Tchau. 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 Tchau.